Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Sumerians aqui no canal do Aki, a mais compreendentei vocês comigo. Galera, esse jogo aqui, ele é um Banished, mas com a temática dos Suméricos, né? Suméricos, acho que tá certo essa pronúncia, certo? E ele tá em completo early access, de uma pessoa apenas desenvolvendo, então, com a risco de ser bom, né? Porque Banished também foi desenvolvido por uma pessoa. Eu vou deixar o link na descrição pra quem gostar do jogo e quiser apoiar o cara, tá? E vamos lá, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês do que se trata o jogo. Então, aqui, nós temos três regiões pra selecionar, tá? Nós podemos diminuir a região que nós queremos pegar ou aumentar a região que nós queremos pegar. Repara que é sempre importante termos um rio, tá vendo, galera? Sempre é importante ter um rio aqui. O rio faz muita diferença pra gente nessa época, tá? Por que, Waka? Porque é onde você vai conseguir plantar, certo? Então, é básico assim. Deixa eu pensar aqui, acho que nós poderíamos começar com esse aqui, né? Eu gostei dessa aqui. Vamos começar na beira, na beirada desse rio aqui. Ok, galera? Então, esse aqui é o jogo, tá? O jogo é... Ele é bem bonito até, eu sinceramente acho bem bonito. Pra ser uma pessoa só desenvolvendo, o cara, a especialidade dele ainda é programação, não é exatamente... Não é exatamente desenho, design, né? Vamos lá, galera. Deixa eu colocar isso aqui, então. Isso aqui é um Waterhouse, tá, galera? Nós começamos colocando... Nós começamos colocando uma Waterhouse aqui, tá? Eu vou... Acho que eu vou mais pro meio aqui. Tem uma coisa que eu já sei, tá? E eu vou contar pra vocês. Deixa eu girar isso aqui só um pouquinho pra cá. Perfeito, ok. E vamos pausar o jogo. Ok, olha só. Olha só. Agora começa a parte importante do jogo. Olha só. No jogo, você tem regiões. Você tem valor de terreno, tá? Então, aqui ao redor, por exemplo, é um pouco mais valioso do que nessa parte verde aqui. Você tem autoridade, taxas, etc, etc, etc. Tem biolificação, que é basicamente a sua decoração. Isso faz muita diferença dentro do jogo. Você tem segurança, crime e irrigação, tá? Irrigação, basicamente, é, galera. Eu só consigo produzir, plantar nessas regiões, tá? De irrigação. Se não, eu não consigo. É básico assim, tá? Nós temos também acesso à água. Acesso à água é extremamente importante. Eu ainda não dominei totalmente como que eu acesso à água aqui dentro do jogo, tá? Mas até onde eu entendo, basicamente, você precisa construir o Wells, tá? Ok. Isso aqui eu ainda não olhei, pra ser muito sincero. E vamos lá. Então, aqui é o meu menu de criação. A gente já vai entrar nele. Antes, deixa eu clicar aqui. Nós temos 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, acho que ainda não atualizou aqui, mas você tem children's, tem trabalhadores privados, trabalhadores dos estados, tem pessoas sem trabalho. Então, isso aqui é uma coisa bem importante de ficar de olho, tá? Bem importante mesmo. Isso aqui é a quantidade de coisas que eu tenho dentro da minha warehouse nesse momento. Nesse momento, eu só tenho comida básica, né? Não tenho outros itens por enquanto. Isso aqui é o mês do ano. Então, cada estação, você consegue plantar, você consegue colher, coisas desse tipo, tá? E aqui é o menuzinho onde eu posso passar pra frente, onde eu posso deixar o jogo correr ou não. Perfeito, ok. Então, vamos lá, galera. Vamos começar a criar coisas. Tem uma coisa aqui. Ah, antes, 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 antes. Quando eu clico aqui, ó. Cadê? Aqui, perfeito. Eu vejo, galera. O que que as pessoas estão demandando? Então, nesse momento, as pessoas precisam de casa. Elas precisam de fazendas pra elas trabalharem, pra produzir comida pra elas, tá? Elas precisam de lugares pra trabalho, de artesanato mesmo. Se tem workshops. E eles precisam... Por enquanto, eles não precisam de mercado, mas, eventualmente, eles vão precisar de mercado assim que eles começarem a ganhar dinheiro do estado, tá? Nosso dinheiro, galera, é comida, tá? Por isso que aparece comida aqui, ó, tá? Nessa época, você não tinha exatamente uma moeda, né? Você tem comida pra oferecer pros caras, cervejas, coisas desse tipo. Então, vamos lá. O que que é importante nós construirmos dentro do jogo, então? A primeira coisa que é importante construir é essas State Farms aqui. Por quê? Tá? Por quê? Vou explicar pra vocês, galera. As State Farms, basicamente, é onde nós vamos conseguir comida. Nós vamos conseguir nosso dinheiro, tá? Então, eu vou construir duas State Farms bem grandes aqui, tá? Bem grandes aqui e isso está ok, eu acho. Acho que é assim. Ou é assim? É assim. Ok. Beleza. Então, duas State Farms simétricas aqui. Isso tá maravilhoso. Aqui são os trabalhadores que vão trabalhar nessas fazendas, tá? Nessas fazendas aqui. Deixa eu colocar... Let me think. Deixa eu colocar por aqui assim, tá? São os trabalhadores que vão ser contratados pra trabalhar nessas fazendas. Cada construção dessa cabe 10 pessoas trabalhando, então é importante ter elas aqui. Perfeito. E agora eu vou zonear, galera. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar as fazendas das pessoas aqui, tá? As City Farms. Eu vou dar um espaço aqui a mais pra que essa... Pra que eu tenha espaço ali pra construir qualquer coisa que seja necessária, tá? Então, eu vou colocar... Acho que eu vou colocar até lá em cima. Acho que vai ficar legal. Não dá. É só até aqui? Sério? Ah, não. Então, peraí. Vou colocar aqui mais na beira do rio. Vamos lá. Eu quero colocar reto aqui, galera. Eu tenho problema com isso, tá? Tenho problema com isso, então... Ok. Acho que é assim, tá bom? E eu vou colocar desse lado aqui também alguma coisa daquele jeito, tá? Duas assim. Perfeito, eu acho. Ok. Então, é como se eu estivesse separando aqui as coisas, tudo bem, galera? Perfeito, perfeito. E agora eu vou precisar de uma zona pra eles morarem também, né? Eu poderia zonear aqui, aqui ou aqui em cima, né? Obviamente, esse lugar aqui é melhor, já que eu só posso plantar nessa região aqui, né, galera? Então, vamos colocar possíveis moradias pra esses caras aqui. Vamos colocar alguma coisa assim, ó. Quero três pra cá. Eu vou colocar um espaçozinho aqui no meio também. E vou colocar três pra cá. Perfeito. Não tá exatamente nivelado ali, mas tudo bem. E agora os mercados, galera. Os mercados, eu gosto muito que eles estejam na zona meio que interna aqui, tá? Então, eu vou usar aqui assim. E vou usar aqui assim, tá? Isso aqui são onde as pessoas vão tentar. Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pra baixo. Ok. Acho que tá ok? Tá. Perfeito. Beleza. Não tá exatamente simétrico, mas tá na melhor simétrica que eu consegui aqui, né? E os lugares dessas pessoas trabalharem, tá? Agora, essa questão. Como é que eu quero crescer isso aqui, né? Pros lados? Um pouco pra baixo? Acho que um pouco pra baixo que é legal. Então, eu vou construir uma ruazinha aqui. Vou colocar quatro coisinhas aqui. Uma ruazinha aqui também. Uma coisa assim. E quatro lugares aqui. Perfeito. Tá? Perfeito. Gostei, gostei, gostei. Tá legal. Tá ficando bonito. Perfeito. Vamos lá. E agora, galera? Eu vou precisar de builders também. Pra quê? Pra que servem os builders? Os builders, galera, eles são os construtores do estado, tá? Sem eles, eu basicamente não consigo construir nada. Então, é importantíssimo e imprescindível que eu tenha builders aqui. Eu vou colocar... Caramba, eu não queria colocar ali. Só que aqui também não tá legal. Tá. Eu vou centralizar ele ao máximo aqui. Depois a gente vê o que vai dar pra fazer, tá, galera? Vamos deixar esses caras aqui. Perfeito. E além disso, galera, uma das coisas que eu vou querer aqui é esse Mud Pitch aqui. Por quê? O que é isso? Mud Pitch é onde eu vou conseguir... Pera, é isso mesmo? É, é isso mesmo. É onde eu vou conseguir lama, tá, galera? E lama é extremamente importante pra gente, tá? Extremamente, extremamente importante. Mud Pitch... Deixa eu ver até onde isso aqui vai. Confesso que eu não vi o range dele. Vamos despausar, galera. Vamos deixar as coisas acontecerem aqui um pouquinho, tá? Deixar as coisas acontecerem aqui um pouquinho. Perfeito. Você pode construir as estradas. Eu não mostrei pra vocês, tá? Acabei não mostrando. Mas as estradas, você pode construir elas. Ou as pessoas, conforme elas forem andando de um lado pro outro, elas mesmas vão criando essas estradas, tá? O que é bem interessante. Deixa eu já programar algumas wells aqui, tá? Alguns lugares aqui pra galera tomar água. Vai ser importante pra gente. Vou colocar uma bem centralizada aqui, eu acho. Eu vou colocar uma aqui, e uma aqui, e outra aqui. Essas wells não vão ser construídas agora, porque elas precisam de tijolos. E no momento eu não tenho tijolos, tá? Pra fazer tijolos, eu preciso primeiro conseguir pegar mud, pegar barro, e depois de pegar barro, eu preciso... Cara, eu vou construir esse negócio aqui, ó. Acho que aqui tá ok. Vou precisar de dois negócios pra mud, acho que tá ok. Perfeito. E depois eu vou precisar de clay pit. Clay pit também é importante pra gente. Pera, eu não posso fazer aqui, não. Aparentemente não, ok. Colocar dois aqui, um do lado do outro. Perfeito. Clay pit, maravilhoso. Deixa essas coisas aí acontecendo. Perfeito. E galera, eventualmente, tá? Eu já vou construir aqui, porque eu sei que eu vou precisar. Vou precisar disso aqui, transporters. O que que os transporters fazem? Eles vão pegar a comida aqui, ajudar a transportar essa comida pro lugar onde elas têm que ir, tá? Por exemplo, os fazendeiros aqui, que são os caras que... Cara, eu vou contratar mais pessoas pra trabalhar aqui nessas fazendas, tá? Eu tenho duas fazendas bem grandes e tá demorando muito a semear elas. Então, eu vou contratar mais algumas pessoas pra trabalhar aqui. Isso vai ser importante pra mim. Os builders, só com cinco builders no início, tá ok. Deixa eu ver como é que tá de pessoas aqui trabalhando. Vamos lá. Eu tenho 38 pessoas trabalhando pro estado, 20 crianças e duas pessoas trabalhando com um trabalho privado, né? Pegando comida aqui pra eles. Eu acho que isso tá ok. E galera, uma coisa que eu não mostrei, acabei não mostrando. Essas casas, conforme você vai atingindo, você vai dando o que as pessoas querem aqui, né? Melhorando a qualidade de vida dela e tudo mais, as casas, elas vão evoluindo, tá? Lá, lá, ano, coisas desse tipo. Muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Deixa eu pegar aqui, galera. Vamos lá. Eu disse que eu ia construir o transporter, né? Vou colocar o transportador. Eu acho que aqui do lado mesmo. Não, porque ele vai... Ele vai tomar espaço. Vou colocar aqui do lado do builder. Acho que do lado do builder tá ok. Vou colocar ele aqui mesmo, tá? Deixa aquela coisa ali acontecer. Isso tá maravilhoso. Vou... Nesse... Tá bom. Dez pessoas é muito comprando nesses lugares. Três pessoas em clay pit, ok? Eu vou diminuir um pouquinho. Ah, eu vou diminuir dois aqui e dois aqui. Eu não preciso disso tudo por enquanto. Eu vou diminuir um. Perfeito. E aqui eu vou diminuir um, tá? Por enquanto, tá? Por enquanto, vamos continuar assim. Porque eu preciso de comida. Se eu não tiver comida pra pagar os caras, eu vou falir. Se eu começar a falir, esses caras vão fugir. Vai ser... Vai ser ruim. Vai ser bem ruim. Vamos construir um granary aqui. Granary é onde as pessoas vão guardar a comida dela, tá? Se não me engano, o Estado também, ele guarda a comida aqui, tá? Mas pra isso eu preciso de tijolos. Então, vamos pras partes agora de produção de tijolos. Que é uma das partes extremamente importantes dentro do jogo. Cadê? Tijolos. Fabrics não. Fabrics não. Metalurgia, não. Cadê? Cadê tijolos? Tijolos, tijolos, tijolos. É aqui? É aqui? É aqui. Brickyard. É, exatamente aqui. Brickyard. Colocar isso aqui um pouquinho mais pra cima. Perfeito. Agora, Brickyard, eu vou querer alguns. Vamos começar com dois. Vamos começar com dois. Depois a gente faz mais. Os builders alcançam lá. Espero que... Oh, crap. Eles não alcançam. Eles não alcançam. Oh no, builders. Come on, man. Vocês estão construindo ali? Por favor, construam aqui. Sabe o que eles estão construindo aqui? Sinceramente, não sei. Bom, as pessoas já estão empregadas aqui. Aparentemente, eles não precisaram construir isso aqui. Ufa. Ufa, ufa. Então, as pessoas estão construindo aqui. Agora, pra Brickyard. Acho que tá ok. Nós estamos produzindo alguma coisa. 40 coisas no máximo aqui. Aqui eu tô produzindo 40 coisas no máximo também. Então, isso tá ok. Vamos olhar aqui nos armazéns o que nós temos. Nós temos bastante mud. O que que é isso? Clay. E tá faltando bricks. Perfeito. Eu preciso que as pessoas comecem a fazer harvest aqui, né? Eu realmente preciso que as pessoas comecem a fazer harvest aqui. E imediatamente eu tô ficando sem comida, tá? Isso aqui me preocupa bastante. Então, calma, guys. Calma, 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 calma. Hora das pessoas começarem a trabalhar nisso aqui. Vamos lá, transportadores. Calma, man. Eu preciso de comida. Preciso de comida. Preciso pagar as pessoas que estão trabalhando pro estado aqui. Beleza, galera. As coisas estão acontecendo. Ufa, ufa, ufa. Pensei que eu ia falir. Eu realmente pensei que eu ia falir. Quando eu testei o jogo, tá? Eu falei. Só pra deixar claro. Então, por isso que eu já sabia que as fazendas do estado tinham que ser maiores. Por isso que eu já sabia disso. Então, beleza. Galera, o jogo tem música, tá? Só que eu desativei pra não ter problemas de corporate songs aqui no YouTube, tudo bem? Mas a música do jogo é bem interessante, bem gostosa de se ouvir. Eu espero que o pessoal, o cara que tá desenvolvendo aqui, o Sumerians, ele consiga algumas músicas temáticas que ele não precisa pagar licença ou que ele consiga colocar algumas músicas no estilo que ele colocou, tá? Mas sem ter licença. Ele me avisou. Ele falou, olha, a música é licenciada, tá? É melhor você desativar. Então, por isso que eu desativei. Então, o mercado tá acontecendo aqui, né, galera? Nós temos nosso warehouse aqui que tá guardando todas as coisas aqui. Ela tem uma capacidade máxima. Então, não é como se eu conseguisse colocar tudo ali. Se não me engano, aqui também tem a... Aqui, ó. Aqui. Aqui também tem a capacidade máxima, tá? Não. Na verdade, não. Pelo menos não fala. Eu tinha quase certeza que tinha. Tinha quase certeza que tinha capacidade máxima. Mas ok. 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 Eu preciso... Tá. Aqui tá produzindo no máximo, basicamente. 1800, 1800, tá? Não. Eu acho que por enquanto estamos indo bem. Por enquanto estamos indo bem. Brickyard. Beleza. Quantas pessoas nós temos aqui? 136 pessoas já. Todo mundo trabalhando. Todo mundo com algum trabalho. Isso é bacana demais. E uma das coisas que eu vou começar a fazer, tá? Daqui a pouco. É que esses caras, eles querem uma mudwall. Uaca, o que é isso? O que é mudwall? Basicamente, eles querem estar cercados por uma muralha, tá, galera? Basicamente, eles querem estar cercados por uma muralha. E eu acho muito da hora essa ideia, tá? Então, nós vamos fazer isso. Eu vou... Eu vou cercar aqui de algumas formas diferentes, tá? Será que eu consigo colocar isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar a muralha aqui primeiro. Eu quero... Deixa eu pensar, galera. Pra ficar fancy aqui. Eu quero aqui. Beleza. Gostei. Gostei. Tá. Antes de colocar ali, eu quero... Muro. A entrada aqui. Entrada colocada. Perfeito. Beleza. Beleza, beleza. E aqui, a mesma coisa, né? Oh, crap. Por que que não passa aqui? Tá zoando? Ah, ele passa assim. Mais ou menos até aqui, né? Mais um pouquinho? Um pouquinho menos. Ok. E aqui, até aqui, assim. Mesma altura. Mesmo ângulo. Aqui, assim. Acho que tá... Ok. Perfeito. Ok. Vamos fazer nossas muralhas aqui, tá, galera? Vamos fazer nossas muralhas aqui. Quero alguma coisa... Nessa linha aqui. Beleza. Ok. Maravilhoso. Adorei. Muito legal. Muito legal. Depois a gente vai fazer muralhas aqui pra frente. Mas, inicialmente, nós queremos proteger a população, né? E as fazendas ficam fora. Isso aqui vai demorar um tempão pra acontecer. Principalmente porque aqui vai precisar muito de mud. Então, inclusive, por isso que eu falei pra vocês, galera, que nós gostaríamos de ter muitas pessoas trabalhando na parte de mud aqui, tá? Os breaks estão acontecendo, tudo mais, beleza? Vamos ver o que a população tá pedindo, galera. Faz tempo que a gente não olha, né? E eu até, inclusive, esqueci como que eu olha isso aqui. Perfeito. Então, as pessoas, elas estão demandando mais lugares pra plantio. Contudo, eu acho que elas têm lugares aqui pra plantio. Só não estão usando tudo. Acesso à água. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God, oh God. Acesso à água, acesso à água. Tá. Ah, precisa de bricks. Preciso de bricks, galera.